Você aprender aquele assunto F, tem o A, B, C, D, E antes. Se você não fizer esses aqui, o F vai ficar muito complicado de você entender. É, o lance da videoaula, ela, digamos assim, ela exige uma disciplina muito maior por parte de quem estuda, né? Quando você... Duas coisas, né? Quando você já passou por um período de ser instruído por alguém, ter um acompanhamento, como a gente está fazendo aqui agora, quando já houve esse processo e você já sabe o que você precisa, aí, de repente, eu pinto um curso e falo, ó, esse curso aí é o que eu preciso fazer. Aí você vai lá, pega e tem essa disciplina, você consegue excelentes resultados, né? Agora, o contrário também acontece, né? Pode ser até um material condizente com o que você precisa estudar, mas como não há um compromisso de você, tipo, ó, eu tenho que apresentar esse material tal dia. Como não tem isso, então, muitas vezes acontece o que você citou, né? Vai deixando para depois. Ah, depois eu vejo, depois eu estudo, ah, vou fazer essa primeira, depois eu volto lá. E muitas vezes esse depois nunca chega, né? Ou demora muito para chegar. Então, é o lance da disciplina. O fato de fazer uma aula como essa que a gente está fazendo aqui, tem... A primeira é você ter um direcionamento particular. Então, é algo que já é voltado só para você. Não é algo que todo mundo vai ter igual. É diferente. Esse seria um primeiro passo. O segundo ponto é você ter o contato direto onde eu te observo tocar. Então, se uma coisa não está legal, eu já consigo detectar e te falar. Falar, ó, isso aqui é a postura da mão ali, o som não está tão assim, você pode melhorar, fazer isso, isso, aquilo. E direcionar exercícios, coisas para resolver essas tendências. E a cobrança, que é o que faz gerar disciplina. E quando você tem um compromisso, você mesmo se compromete consigo mesmo. Falar, ó, eu tenho que... Daqui 15 dias eu vou fazer outra aula, então eu tenho que estudar esse material até lá para eu entregar, porque eu quero dar sequência. Então, eu quero ter resultado. Para eu ter resultado, eu tenho que correr atrás. Tenho que fazer a minha parte aqui e estudar. Então, uma coisa puxa a outra. Aí chega na aula, apresentou o material, tá beleza. Esse aqui ficou bom, mas esse aqui não ficou tão legal. Ainda vamos dar uma repaginada aqui, reforçar essa parte, aquela outra tá legal. Então, tem toda essa dinâmica diferente de quando você simplesmente pega uma aula gravada. Minha aula gravada, por mais que ela esteja bem explicada, tá tudo ali, todo o material, pelo fato de não ter esse contato direto, essa observação e essa cobrança, é onde acaba caindo naquela coisa. Ah, tem aqui, mas depois eu vejo. E às vezes depois não chega, né? Aí tá o problema. Então, existe uma disciplina muito grande por parte de quem estuda sozinho, né? E tem outro problema, né? Que o lance do curso, hoje em dia tá muito em alta isso aí, tem curso de tudo, né? Sobre tudo, sobre tudo. E você tem, da mesma forma como você entra no YouTube e tá tudo lá, só que tá tudo bagunçado, né? Os cursos também. Tem cursos de tudo quanto é nível. E aí a pessoa que escolhe, tipo assim, ah, eu vou escolher aqui que eu vou estudar. Mas às vezes esse assunto que a pessoa vai escolher não condiz com o nível que ela tá. Cara, eu já recebi vários e vários, não é um, nem dois, nem dez, não. Foram vários alunos aqui que vieram fazer aula comigo que tiveram problemas desse tipo, né? Compraram o curso de alguém, só que o material não era condizente com o que ela precisava estudar. Tava muito além. Então a pessoa não entendeu nada do material. Ou seja, às vezes pegou o conteúdo lá achando que ia... Não, agora vai, agora eu vou aprender isso aqui. Só que aí, aquela coisa, né? Pra você aprender aquele assunto F, tem o A, B, C, D, E antes. Se você não fizer esses aqui, o F vai ficar muito complicado de você entender. Agora, quando você faz todos os outros assuntos, o F vai ficar mais fácil, com certeza. Claro que vai ter as dificuldades no caminho, mas quando você vai fazendo passo a passo, passo uma coisa de cada vez, seguindo uma ordem, né? Digamos, seria meio que um passo a passo mesmo da coisa. Fica bem mais fácil. Que é a ideia de você pensar num livro, né? Eu gosto de fazer essa analogia, que é assim, a internet é um livro aberto. Então qualquer um pode ir lá postar o que quiser, falar o que quiser, e tá tudo lá. Então os materiais, assuntos, tá tudo lá. Só que tá tudo bagunçado. E no meio dessa bagunça toda tem material que tá bem feito, tem material que tá mal feito. Só que não tem ordem, tem sequência, não tem nada. Então é como se você pegasse um livro pra ler, e se eu olhasse assim pro chão, tá ali todas as páginas esparramadas ali, só que as páginas não tem número. E nem tem capítulo, não tem nada. Tá tudo lá. Só que ao mesmo tempo não tá. É o lance da informação infinita, que se traduz em conhecimento zero, né? Na verdade, informação infinita, sem foco e organização, é igual conhecimento zero. Ou seja, você tem tudo e não tem nada ao mesmo tempo. Agora, quando você faz uma aula como essa proposta aqui, é onde eu te mostro, te entrego o livro na sequência. Falou, Anemides, é isso aqui, ó. O primeiro capítulo, você vai ler ele aqui, ó. Então você vai abrir, lá vai ter página 1, página 2, 3, 4. Concluiu ele, tem um capítulo 2, é a mesma coisa. Tá tudo organizadinho, tudo certinho. Então, perceba a diferença, né? Você vai entender muito melhor a história, tendo o livro organizado ali na sequência, do que se você tiver que pegar as folhas por conta própria e achar a sequência ali, que você julgar ser a certa, né? E nem sempre vai ser. Vai demorar muito mais. Pode até conseguir, mas vai demorar muito mais. Coisas que às vezes você faria em um ano, você vai fazer em 10, sozinho. Então, olha como é que o lance é distante, né? Eu percebi isso na prática. Eu percebi que quanto mais eu estudava sozinho, menos eu tinha o grau de conhecimento que outras pessoas que estudavam com professores presenciais tinham. Eu percebi que muitas vezes eu estudava mais. Eu estudava mais, eu tinha mais conteúdo. Mas eu não tinha o mesmo nível prático, nem de conhecimento teórico que os caras que faziam aula presencial tinham. Isso me deixava muito angustiado, porque eu ficava, pô, cara, o cara não estuda menos que eu, mas é aquele negócio, né? Tem mais resultado, né? Tem mais resultado e ficava, pô, não tô entendendo como é que funciona isso. É, é aquele lance, né? Se o, vamos pensar, o músico A, o músico B. Se o músico do lado A, ele tem bastante tempo disponível, mas nesse tempo disponível dele, ele tem até o material. Só que é um material bagunçado, né, assuntos aleatórios e ele também não estuda focado, ele tem menos resultado do que o músico B, que de repente tem menos tempo, mas ele sabe exatamente o que ele tem que estudar, tem o material certinho, organizado. Então, às vezes, esse cara com três horas não faz o que esse aqui faz em 30 minutos. Então, o lance da organização faz muita diferença. O cronograma ali, o que você vai estudar, coisas desse tipo. Então, baseado nisso aí, Anemias, eu queria saber o que você anda estudando atualmente.